Bom dia, irmãos. Graças e paz a todos. Bom, eu realmente tinha planejado algo bem mais dinâmico, porque ia ser presencial a nossa classe, ia pedir para a gente ler mais textos e tal, para a gente ir analisando. Então, ontem à noite, eu meio que dei uma enxugada. E essa aula a gente vai ver a respeito da cosmovisão cristã aplicada ao casamento. Bom, nem todos estão com as câmeras ligadas, mas lá na igreja a gente fez uma classe de cosmovisão. Então, o que a gente viu lá é que basicamente tudo que a gente tem que entender a respeito do mundo, a respeito do próprio ser humano e das nossas relações, a gente tem que enxergar tudo isso a partir da cosmovisão cristã, que a partir das três estruturas, da criação, queda e redenção. Ou seja, que Deus criou todas as coisas, Deus colocou na criação dele certas estruturas que fazem com que a criação funcione, mas veio a queda, veio o pecado, que deu um direcionamento perverso para essas coisas que Deus fez. Ele não destruiu completamente o que Deus fez, mas deu um direcionamento errado, deu um direcionamento pecaminoso. E também, a partir da perspectiva da redenção. O que é que Cristo, a partir da sua vinda, a partir da salvação, da redenção em Cristo Jesus, como que a redenção em Cristo Jesus restaura aquilo que foi pervertido pelo pecado e também, até mesmo, amplia ou amplifica o significado que Deus tinha ali originalmente para a criação. Então, é isso que a gente vai ver, basicamente, na aula de hoje, a respeito do casamento. A gente vai enxergar o casamento a partir dessa perspectiva, da criação, queda e redenção. Vamos orar primeiro, né, para Deus abençoar a nossa aula. Senhor Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela tecnologia que o Senhor deu sabedoria ao homem para criar, para desenvolver, e isso é fruto do mandato cultural que o Senhor ordenou a nós, seres humanos. Que o Senhor abençoe essa aula, que seja uma aula frutífera, que nós, além de adquirirmos o conhecimento, seja de fato, que possamos, de fato, aplicá-lo no nosso casamento, na nossa família. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Então, antes da gente começar falando de casamento, propriamente dito, é necessário a gente pensar a respeito do que é o ser humano, né? A perspectiva bíblica ali, a respeito do ser humano. A gente vai passar aqui, rapidinho, em uma antropologia bíblica. O que a Bíblia ensina a respeito do ser humano. Então, eu vou pedir que vocês fiquem com a Bíblia de vocês aí aberta. Abertas. Eu vou ler aqui Gênesis, capítulo 1, do verso 26 ao 28. Que trata exatamente da criação do ser humano. Vocês vão ver que os textos que eu vou pegar essa aula são muito conhecidos. Então, assim, para economizar tempo, eu não vou ler todo o texto. Mas esse daqui é importante. Capítulo 1, verso 26 a 28. Aí, olha só. Então, isso aqui é muito importante. Isso aqui é fundamental para a gente entender a respeito do casamento, né? Que a gente tem que entender que homem e mulher são imagem de Deus. A humanidade deles é definida a partir do quê? A partir do relacionamento com Deus. E aí, isso significa pelo menos três coisas. Que ambos são iguais no seu ser, na raiz da sua existência. Um não é menor, um não é inferior ao outro, um não é mais valioso, um não é mais importante que o outro. Ambos possuem honra, ambos possuem dignidade iguais. E isso é enfatizado pelo fato de a mulher ter sido criada a partir da própria natureza do homem também, como a gente vê lá em Gênesis, capítulo 2, verso 21 e 22. Segunda coisa que isso mostra para a gente é que se o cerne da nossa existência, da nossa identidade, é dada a partir do nosso relacionamento com Deus, A nossa definição do que é ser homem e do que é ser mulher não pode ser reduzida somente à questão biológica. Ou seja, ser homem e ser mulher não se trata somente da diferenciação sexual, de como que é o nosso corpo. Deus criou a forma masculina, Deus criou o macho, para habilitar que esse ser manifeste a imagem de Deus, manifeste certas características de Deus de determinada maneira, cumprindo uma função específica que Deus determinou para ele. Então, ser homem tem a ver com a maneira com que o macho vai espelhar a imagem de Deus nessa forma biológica masculina que Deus criou. E Deus criou a forma feminina, a fêmea, para habilitar que esse ser também manifeste a imagem de Deus, manifeste certas características de Deus de determinada maneira, cumprindo uma função específica também que Deus determinou para ela. Então, ser mulher tem a ver com a maneira com que a fêmea vai espelhar a imagem de Deus na forma biológica feminina que Deus criou. Então, qualquer definição de homem e de mulher que não inclua essa centralidade da relação com Deus vai acabar em estereótipo, vai acabar em desumanização, um vai aumentar o valor em detrimento do outro. Então, isso a gente tem que ter em mente. E Deus criou essa estrutura binária, macho e fêmea, para que ambos, de forma complementar, espelhem a imagem de Deus de forma plena. E a terceira coisa é que, por causa desse relacionamento igualitário no sentido de existência diante de Deus, os dois são imagens de Deus, por causa desse relacionamento igualitário diante de Deus, ambos, homem e mulher, são chamados a cumprirem o mandato espiritual, que é o quê? O relacionamento com Deus, que é amar a Deus, a cumprir o mandato social, que é o relacionamento com outra imagem de Deus, que é amar ao próximo, e o mandato cultural, que é o relacionamento com o restante da criação, que é amar, cuidar, estudar e desenvolver a criação. Isso é ordenado tanto para homem quanto para mulher. Então, diante dessa perspectiva básica da antropologia bíblica, aí sim a gente pode passar para o casamento. Então, o primeiro ponto que a gente vai tratar é a respeito da perspectiva da criação. Então, Gênesis capítulo 2, verso 18 ao 25, é o texto clássico que fala da criação da mulher a partir do homem, e é onde tem ali a primeira cerimônia de casamento, que a gente vê. Então, Gênesis 2, 18, diz assim, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso é interessante, né? Porque a gente vê no relato da criação, Deus cria várias coisas e ele vai falando, isso é bom, isso é bom, etc, etc. E aí ele cria o ser humano, ele cria o homem, e aí ele fala, peraí, tem uma coisa que não é boa. Não é bom que ele esteja só. Farliei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí o relato é muito interessante, porque o que Deus faz em seguida? Ele chama o homem, chama os animais, coloca os animais ali diante de Adão, para que ele desse nome, para que ele nomeasse os animais. e isso geraria no homem uma necessidade de ter uma auxiliadora como os animais tinham ali, né? Ali no final fala o seguinte, olha, no verso 20, deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos, para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então Adão estava vendo ali os animais, os casais, tudo e tal, e ele meio que sentiu falta dessa companheira para ele, né? E aí Deus vai lá e cria a mulher. Mas o ponto importante aqui é, lá no verso 18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então esse aqui é o primeiro ponto a respeito da criação. O casamento é o quê? É uma instituição criacional. Ou seja, o casamento, ele não deve a sua existência a iniciativa humana. Por mais que o casamento tenha sido deturpado pelo pecado, que foi, não é possível ao ser humano destruir o casamento. Porque foi o próprio Deus que ordenou. Deus estruturou a criação dele dessa forma. De tal maneira que o que Deus juntou não separe o homem. foi Deus quem estipulou que as sociedades humanas seriam formadas a partir do quê? A partir da união do homem e da mulher. Formando famílias, multiplicando-se, etc. Então a primeira coisa que a gente tem que ver a respeito do casamento é isso. O casamento é uma instituição criacional. Faz parte da estrutura que Deus criou na sua criação. E aí dentro, então, dessa instituição criacional que é o casamento, a gente pode ver algumas características essenciais do casamento. Que é o quê? O casamento é um pacto. Primeira coisa a respeito do casamento, então, é que ele é uma instituição criacional. Foi Deus quem criou, foi Deus quem instituiu. E o casamento, também, a característica essencial dele é que ele é um pacto. Capítulo 2, verso 24, fala assim, Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E essa expressão que está aí, e se une à sua mulher, unir-se aí, significa literalmente ser colado a alguma coisa, ser colado a algo. E em algumas passagens da Bíblia, é muito interessante que essa palavra aí quer dizer unir-se a alguém por meio de um juramento, por meio de uma promessa de compromisso. Deuteronômio 10, 20, diz o seguinte, e aí eu vou pedir para alguém abrir lá em Malaquias 2, 14, para ler para a gente também. Malaquias 2, 14, se alguém puder ler, quando eu terminar de ler aqui, Deuteronômio 10, 20. Olha só Deuteronômio 10, 20. Ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás. É a mesma expressãozinha que está usada ali para que o homem iria se unir à mulher. A ele chegarás e pelo seu nome jurarás. Então, nós estamos unidos com Deus a partir de um pacto. E é assim que Deus se relaciona com o povo dele, a partir do pacto, a partir da aliança. E aí, essa característica de que o casamento é uma aliança, é um pacto, ela está bem clara no texto de Malaquias 2, 14. Quem achou aí e puder ler para a gente, por favor, pode abrir o microfone aí. Malaquias 2, 14. E perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, olha aí, Deus falando ali para o povo de Israel que ele havia quebrado a aliança com a companheira, com a mulher. E aí ele fala, com a mulher da tua aliança. Inclusive, o Malaquias 2, o estudo de Malaquias inteiro está no site da nossa igreja, vale a pena ouvir lá. Então, veja só, o casamento é o quê? É uma aliança firmada entre homem e mulher diante de Deus. e não somente diante de Deus, mas também com Deus. Ser fiel ao cônjuge implica ser fiel a Deus. Ser infiel ao cônjuge implica em ser infiel a Deus. Então, veja, o casamento é um pacto, ou seja, o casamento envolve uma promessa para Deus e uma promessa mútua de que eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou sustentar, eu vou auxiliar, eu vou servir, eu vou me entregar ao outro, eu vou me entregar pelo outro. Então, envolve uma promessa, mas também envolve uma confiança na promessa feita por Deus de que ele vai nos sustentar e também envolve uma confiança mútua na promessa feita pelo cônjuge. Então, em resumo, o casamento é o quê? É um pacto no qual eu prometo amar o outro e eu confio na promessa de que ele me amará. E é esse pacto, é essa promessa esse juramento feito diante de Deus, com Deus e entre si, é esse juramento que sustenta o amor. Não é o contrário como a gente tem visto hoje em dia, que o casamento ele é simplesmente uma relação afetiva, que serve exatamente para me fazer feliz, para fazer o outro feliz, nesse sentido que o sentimento é o que liga o casamento e que une as pessoas. E a gente vê muitas pessoas falando assim, eu não me sinto preparada para casar, eu não me sinto preparado para ter filho. O casamento virou uma questão de sentimento somente, o que sustenta o casamento é o sentimento que um tem pelo outro. Só que aí, no decorrer da vida, como a gente sabe, o sentimento pode mudar, você come um treino ruim num dia, você está com dor de barriga no outro, você fica com raiva, você fica chateado, e isso muda, o sentimento muda, o sentimento é volúvel. O que vai sustentar o casamento é exatamente o pacto que você fez com a sua esposa, o pacto que você fez com o seu marido. Essa promessa que você fez de amá-lo, seja lá o que aconteça. E esse pacto, esse vínculo de amor e vida do casamento funciona de tal forma que, no relacionamento conjugal, homem e mulher complementam um ao outro. eles exercem funções específicas que Deus estabeleceu ali quando os criou, quando os criou de forma diferenciada para que espelhem a sua imagem. Então, eles têm funções, eles têm serviços diferentes, de modo que um não funciona bem sem o outro. O relacionamento sexual, por exemplo, é exatamente uma ilustração física dessa complementariedade. No casamento, então, um completa o outro de tal forma que é possível dizer que os dois formam uma só pessoa. Olha que interessante o texto de Gênesis, capítulo 5, versos 1 e 2. Olha só, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou, está tudo plural, e lhes chamou pelo nome de Adão. Então, olha só, a união dos dois é como se eles tivessem um nome só, Adão, ou seja, humanidade, homem, certo? Gente, está tranquilo, estou indo muito rápido, dá um sinal aí. Está indo super bem. Está ótimo. Keep going. Então, olha só, marido, você é um ser humano completo quando? Quando unido com sua esposa, quando você prometeu para ela amá-la. E esposa, você é um ser humano completo quando você está unido a seu marido, quando você prometeu amá-lo, certo? É claro que existe a questão do solteiro, e aí ele não é inferior em nada, mas ele encontra a completude quando se relaciona com o próximo na maneira específica que Deus o chamou, mas a gente está na classe de casais, então a gente tem que resolver os nossos próprios problemas aqui. Então, vamos lá. Essa é a maneira básica, então, de como que o casamento é visto na perspectiva da criação, como que Deus estruturou esse negócio chamado casamento. Casamento é o quê? É uma instituição criacional que une homem e mulher em um pacto de amor e vida. Isso em uma casca de nós é o casamento, é uma instituição criacional que une homem e mulher em um pacto de amor e vida. Beleza, Deus criou as coisas assim, tudo muito bom, tudo muito bem. Só que, como a gente sabe, aconteceu a queda, aconteceu o pecado. E aí, o que o pecado trouxe de ruim para o casamento? Como afetou toda a criação? Gênesis 3, verso 7. A gente sabe da história, a serpente entra lá no jardim, engana Eva, Eva se ilude ali com a conversa da serpente e aí acontece o verso 7. A Eva pega o fruto e dá para o marido e aí, quando ele come, acontece o verso 7. Abriram-se, então, os olhos de ambos e, ou seja, assim que eles comeram, assim que Adão comeu, caiu a ficha nele, assim, a consciência acusou-os. É nesse sentido aí, que abriu os olhos de ambos. Eles perceberam que fizeram algo errado, perceberam que desobedeceram a Deus. Abriram-se, então, os olhos de ambos e, olha só, percebendo que estavam nus. Agora, compara isso com o capítulo 2, verso 25, quando Deus cria a mulher a partir do homem e ele fala lá no verso 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí o verso 25 do capítulo 2 diz assim, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Não tinha vergonha, antes da queda. Só que aí no verso 7, o que acontece? Percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, o pecado desordenou tudo. Tudo. Acontece uma distorção profunda no relacionamento entre homem e mulher. se antes não havia obstáculo diante deles ali, agora a culpa pelo pecado os faz ter o quê, gente? Os faz ter vergonha de si mesmos. Se antes da queda a nudez indicava um convite, uma abertura para o conhecimento do outro, agora a nudez se torna uma ameaça. A nudez me coloca numa posição de, como é a palavra? Vulnerabilidade. De fragilidade. E aí Deus pergunta para Adão, quem te fez saber que estavas nu? Eu não estou lendo o texto todo aqui, a gente sabe da história, mas depois vale a pena você ler o capítulo 3 aí. Então Deus pergunta para ele, quem te fez saber que estavas nu? E isso não significa que Adão não soubesse que estava nu antes, que estava nu antes da queda. significa o quê? Que a nudez até então antes da queda não era um problema. Só seria um problema se houvesse culpa. E aí por isso Deus pergunta logo o seguinte, você comeu da árvore que eu mandei você não comer? E aí olha só, em virtude dessa separação, dessa fuga mútua causada pelo pecado, homem e mulher se escondem de si, escondem de Deus, escondem de si mesmos. homem e mulher simplesmente não poderiam mais se relacionar. Eles não poderiam mais gerar filhos. Eles fugiram um do outro, eles têm vergonha dos próprios corpos, têm vergonha de si mesmos. Ao invés de terem um relacionamento de amor e vida, o que se tem agora por causa do pecado é um conflito que leva à morte. Olha só, Gênesis 3, 12. Então disse o homem, Deus pergunta para ele, começo da árvore, que eu tenho que não comece, aí o homem responde, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. E é interessante fazer a comparação com o capítulo 2, que quando Deus coloca Adão ali para nomear os animais e não se encontra uma auxiliadora ali para o homem, Deus cria a mulher e aí o homem fala assim, lá no verso 23, quando Deus apresenta a mulher para o homem, verso 23, e disse o homem, olha só, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa porquanto do varão foi tomada. A primeira reação que Adão fez quando teve, quando viu Eva, ele fez um poema de amor, isso aqui na estrutura hebraica está em forma de poema, está em forma de poesia, ele faz um poema, uma declaração ali para a esposa dele, só que agora por causa do pecado, o que acontece? Acusação. Não, foi ela, a culpa é dela, mas foi ela que o Senhor me deu, quer dizer, Deus tinha feito um negócio errado e você me deu uma mulher que estava errada ali na história, então assim, olha só o que o pecado fez, então é isso que ele produz, ele produz um relacionamento de acusação, de violência, de morte, mas aí é muito interessante o que é que Deus faz, porque apesar dessa cena trágica da queda, Deus ainda assim, pela sua graça, ele preserva o casamento, por quê? Porque é algo estrutural da criação, o casamento ele não perde a essência de ser uma instituição criacional que une homem e mulher em um pacto de amor e vida, só que agora a gente tem que levar em consideração o pecado, e aí como que Deus preserva o casamento? Isso é muito interessante, porque mostra exatamente o cuidado de Deus para conosco, mostra a fidelidade dele, apesar da nossa infidelidade, como que Deus preserva o casamento? Olha só, para a mulher, Deus fala lá em Gênesis 3,16, e a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então olha só que interessante, apesar do pecado, apesar do pecado trazer essa separação entre homem e mulher e não ser possível mais até não se relacionar e gerar filhos e eles poderiam até ter sido mortos ali por Deus, Deus fala que a mulher ainda vai se relacionar com o homem, só que vai ter disputa, não vai ser de bom grado que a mulher vai aceitar o papel que Deus estabeleceu para ela na criação, no relacionamento, não vai ser de bom grado. Apesar do homem permanecer com o seu papel, a mulher tentará minar e assumir a responsabilidade que é dele. Outra coisa, ela ainda poderá gerar filhos, só que vai ter dores. Então isso é muito interessante, porque Deus preserva ainda o relacionamento dos dois e a geração de filhos, só que isso foi afetado pelo pecado. E aí, olha só, isso aqui é fantástico, quer dizer, talvez não tanto para os homens. A mulher errou ao comer da árvore, teve consequências para ela, mas quem Deus responsabilizou pelo pecado foi o homem. Deus se vira para o homem e a primeira coisa que Deus fala, olha só, Gênesis 3, 17, e a Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher. Primeira coisa que Deus fala é que ele falhou no seu papel específico que Deus tinha dado para ele. O homem foi omisso, ele não liderou, ele não protegeu a sua mulher, e isso levou a desobedecer a ordem específica que Deus tinha dado para ele. Você não vai comer do fruto dessa única árvore aqui, você pode comer de tudo, exceto dessa. E porque ele quebrou o pacto com Deus, a própria terra foi amaldiçoada. Deus continua falando, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida, ela produzirá também cardos e abróleos, etc, etc. Então veja, o homem foi omisso ali no papel que Deus tinha estabelecido para ele e desobedeceu, quebrou o pacto das obras ali que Deus havia colocado diante dele, que era a obediência para não comer daquela determinada árvore. Ele quebrou o pacto com Deus, a própria terra foi amaldiçoada, de forma que uma das responsabilidades do homem ainda está sobre ele. trabalho, sustento, mas agora esse trabalho, essa responsabilidade será exercida como? Aí vai ter suor, aí vai ter cansaço, vai ter dor, vai ter fadiga. Então isso é o que a gente passa até hoje. Mas veja só o pano geral, pela graça de Deus, a estrutura do casamento continua sendo uma instituição criacional que une homem e mulher em um pacto de amor e vida. Isso não é destruído por causa do pecado. Só que o pecado infectou essa relação. Agora o relacionamento entre homem e mulher tem segredos, tem desconfiança, tem omissão, tem acusação, tem disputa pela autoridade, tem violência, tem humilhação, etc, etc. Então o pecado afetou o casamento. Beleza. Está claro até agora? Dá um joinha aí para eu ver. Beleza. Ok. E como então a redenção em Cristo reverte o que foi distorcido pelo pecado e como também amplia o significado do casamento. Bom, isso é basicamente o que a gente vai estudar nas próximas aulas. A gente sempre vai tentar olhar para o casamento à luz do evangelho. Mas de forma breve aqui, quando o povo de Deus está envolvido no casamento, algo mais profundo está acontecendo. quando o povo de Deus está envolvido no casamento, tem um negócio, tem um significado espiritual muito importante. Deus está envolvido de modo especial no casamento entre o povo de Deus. Por quê? Muitas vezes na Bíblia, Deus retrata o relacionamento pactual que ele tem com o povo dele como se fosse um casamento. Ele é o marido e o povo é a sua esposa. E lá em Efésios 5, 22, nos versos seguintes, texto que a gente vai retornar várias vezes nas aulas, Paulo fala que o casamento entre os cristãos, entre os crentes, é um reflexo do relacionamento de Cristo com a igreja. Então, olha só que importante. O evangelho de Jesus é a chave para a gente entender e para a gente vivenciar o casamento, levando em consideração aspectos aspectos da criação e também da queda do pecado. O Tim Keller fala o seguinte no livro O Significado do Casamento. Ele fala o seguinte, olha, Paulo entendeu que quando Deus criou o primeiro casamento, já estava pensando em Cristo e na igreja. Esse é um dos grandes propósitos de Deus para o casamento, retratar a relação entre Cristo e seu povo redimido. Esse é o segredo que o evangelho de Jesus e o casamento se explicam um ao outro. E quando Deus inventou o casamento, já pensava na obra salvadora de Jesus. Então, olha só, pensa nisso. O que Deus fez? Jesus, o Filho de Deus, encarnou-se, levou sobre si os nossos pecados, morreu na cruz no nosso lugar. Olha só o que Jesus fez. quem pecou foi a esposa dele, a igreja. Mas Cristo, como marido, como líder, ele assumiu a responsabilidade, ele assumiu a culpa. E aí ele ressuscitou, confirmou publicamente a nossa salvação e a nossa união inquebrantável com ele. Essa relação entre Jesus e a sua igreja se dá como? Se dá por um pacto. é um vínculo de amor e vida que envolve também perdão, graça, proteção, serviço, sustento, intimidade. Por isso, entre o povo de Deus, o casamento pode ser desfrutado de forma plena. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos do modelo da união de Cristo com a igreja, nós estamos cumprindo o propósito de Deus para o casamento. Ficou claro, gente? Beleza. Bom, então, assim, eu dei uma resumida no que a gente ia... Ah, gostei do joinha ali. Então, eu dei uma resumida no que a gente ia falar, a gente ia ter mais tempo, como eu falei antes, esse formato eu acho bem mais cansativo, então eu tentei focar bastante na questão do casamento. Criação, queda, redenção. Então, tente levar isso em consideração no relacionamento com a sua esposa. Você prometeu para ela que iria amá-la. Esposa, você prometeu a ele que iria amá-lo. Cuidar dele, cuidar dela, etc, etc. Tudo isso que a gente falou. E, é muito importante, isso a gente vai ver na próxima aula, se Deus quiser, que vocês tenham uma vida devocional que vocês conheçam mais a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, se alimentem da palavra de Deus, para que essas realidades a respeito da realidade de Jesus com a igreja seja manifesta no casamento de vocês também. Apesar dos conflitos que acontecem, que inevitavelmente acontecem, como a gente viu, o relacionamento conjugal está contaminado pelo pecado, conflitos vão acontecer e a gente vai ver isso no decorrer da classe, o nosso relacionamento deve ser pautado pelo que? Amor, vida, perdão, graça, etc, etc. E isso é muito difícil praticar, porque a semente do pecado ainda está ali, o fedor do velho homem continua exalando ali da gente, mas a gente tem que pedir mesmo para Deus, em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, nos limpar, cuidar da nossa esposa, cuidar do nosso marido, como a gente vai ver nas próximas aulas. Então, beleza, esse foi um resumo aí que eu fiz em virtude do nosso novo formatinho aqui online, beleza? Muito bom, muito bom, de ontem à noite para hoje de manhã foi sensacional. pessoal, quem tiver perguntas, quem quiser fazer algum comentário, quem quiser acrescentar alguma coisa, pode abrir o microfone, a câmera, falar, quem quiser dar só um sorriso também pode dar, não tem problema. Olha lá, o Rafael abriu a câmera para dar um sorriso, aí que beleza. Viu, gente? Só para esclarecer, a gente vai ver os papéis, de homem e mulher especificamente, vão ter aulas específicas para tratar do papel do homem, do papel da mulher, mas o que a gente quis falar mesmo aqui foi do casamento mesmo, focando no casamento. Quer falar, pai? Seu Valdir? Não? Eliane quer fazer uma pergunta. Tiago? Seja graciosa. Você tinha relacionado aqui o papel do marido como sendo responsabilizado pela falta de liderança com a esposa, e isso ser um símbolo também de como Cristo é responsável pela sua igreja. Você acha que a gente pode relacionar a punição pelo pecado de Adão, sendo a morte e a morte de Cristo na cruz como sendo também essa punição? Não sei se eu fui claro. Não sei se eu entendi. Devoi a pergunta. porque você tinha relacionado Cristo como responsável pela igreja, como esposo, e lá no momento da queda, falando sobre Adão sendo responsabilizado, Deus perguntando para Adão por que que ele deixou que a mulher fizesse isso. como consequência do pecado de Adão, Deus fala assim, certamente morrerás, né? relembra qual era a punição por esse pecado. E depois, quando a gente tem a relação com Cristo e a morte de Cristo na cruz, isso também se relaciona a esse mesmo, retomando essa mesma responsabilidade? Isso, é como se Cristo pegasse o salário do pecado é a morte, né? Então ele pega o... E Cristo não tem culpa nenhuma, não tem pecado nenhum, então ele pega o pecado do povo dele, toma sobre si, e qual é o salário do pecado? A morte. E é por isso que ele morre, porque ele pegou, ele assumiu a responsabilidade do povo dele pra si, e aí ele morre. Ali, no caso de Adão, é uma consequência também do que a gente chama de pacto das obras, Adão deveria obedecer ali, e isso mostra que em nós mesmos, nós não temos capacidade de obedecer sozinhos ali, em si mesmo obedecer a palavra de Deus, obedecer a ordem de Deus, então Deus queria também ensinar isso. Mas aí, porque Adão desobedeceu, ele morreu, e é muito importante a gente entender que a morte é o que? Separação, basicamente. E ali ele morreu, como a gente sabe, o primeiro impacto foi a morte espiritual, ele se separou de Deus. E como essa separação, como esse relacionamento com Deus é o que dá vida ao restante dos outros relacionamentos, relacionamento com o próximo, relacionamento com a criação, quando você arrebenta esse relacionamento, que foi o que o pecado fez, tudo mais é sujeito à morte, sujeito à degradação, sujeito ao caos, sujeito ao pecado. E aí, o que que Cristo faz? Ele pega essa estrutura, digamos assim, não é exatamente estrutura, esse direcionamento pecaminoso do povo dele, toma pra si como se estivesse limpando mesmo, e recebe aquilo que nós deveríamos receber. Então, Cristo religa esse relacionamento que foi quebrado em Adão, de maneira que nós, religados em Deus, podemos ter o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com o restante da criação. Então, há sim um relacionamento entre o que Adão fez ali, a desobediência dele, levou à morte, só que o que que Cristo faz? Ele pega essa desobediência que levou à morte e toma sobre si. E aí, o pecado tem que ser satisfeito pela ira de Deus, e aí ele morre no nosso lugar, e aí Deus quita toda a nossa dívida pra com ele. Eu não sei se eu respondi. Mas há uma relação, sim, entre a morte de Adão com a morte de Cristo, mas não é, né, exatamente do mesmo jeito, porque foi Adão quem desobedeceu, né, e Adão era o cabeça pactual de toda a humanidade, e Cristo é o cabeça pactual do povo dele. Então, nós somos salvos, né, como o pessoal fala, nós somos salvos pela obra de Cristo, na fé, né, pela obra de Cristo. Então, Cristo, Adão, ele desobedeceu, trouxe a morte. Cristo, não, Cristo, ele obedeceu, só que ele fez mais do que isso, ele pegou o que Adão tinha desobedecido, tomou sobre si e assumiu essa punição no nosso lugar. Não sei se eu respondi. Era esse paralelo mesmo que eu queria entender como que se relacionava. respondeu. Beleza. Mais perguntas, comentários, reações? vamos orar para a gente encerrar a nossa reunião aí de hoje e seguir com o Domingão em casa, chuvoso, churrasquinho, chimarrão, vamos lá? Então, eu mesmo vou orar para a gente encerrar. Senhor Deus, obrigado por esta oportunidade de mesmo que de forma online nos reunirmos para ouvir um pouco da tua palavra, para refletir sobre os ensinamentos que o Senhor nos deixou e para refletir sobre como temos vivido nossas vidas e o nosso casamento. abençoa-nos durante esta semana, nos dê sabedoria nas tomadas de decisões familiares que precisamos ter sobre como sair ou não sair, o que fazer, o que não fazer. Abençoa também os nossos presbíteros, os pastores, nas decisões de como a nossa igreja deve reagir a este momento em que a pandemia volta a piorar, ó Deus. queremos também pedir que o Senhor abençoe o nosso governador, os secretários e toda a equipe que tem tomado essas decisões e tem buscado a melhor forma de lidar com essa situação na nossa cidade. Que tudo seja feito conforme a tua vontade. Abençoa, ó Pai, todos que estão hoje com Covid aqui no Distrito Federal, os que estão internados, traz cura, ó Pai, aqueles que não estão internados, que eles possam se recuperar em casa e que a situação hospitalar seja melhorada e que tanto a vacina chegando, ó Deus, como a tua mão possam transformar e acabar ou pelo menos diminuir rapidamente com essa pandemia de forma que podermos continuar nos encontrando e vivendo nossas vidas pra honra e glória do Senhor em comunidade. Enquanto estivermos vivendo com esse distanciamento social que possamos fazer tudo, tudo pra honra e glória do teu santo nome. É no nome de Jesus que oramos. Amém. 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 Obrigado.